Nesta ansiedade Que todos os céus são Deus Quinto de minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tenha este meu coração Vivo de vida bonita Quem lhe daria conta Que estranha forma de vida Vivo de vida perdida Quem lhe daria conta Que estranha forma de vida Coração independente Coração que não comando Vivo espredido entre a gente Teimosamente sem prato Coração independente Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Se não sabes Eu não te acompanho mais 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 Eu não te acompanho mais